MÚSICA 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 galera de espadão aí com dano explosivo bem bacana bem bacana essa build bem bacana bem bacana gostei achei muito boa dano explosivo é bom jogar com espadão também é bom tem os seus contras que infelizmente é lento demais o foco né pra dar o ataque dele é complicado é lento mais dano é forte até agora é a arma mais forte que eu peguei para jogar eu acho que ainda mais forte do que o machado galera porque o martelo eu fiz a vida de martelo acho que chega a ser mais forte do que o martelo dá um dano muito boa muito bom muito bom vambora é isso aí galera vamos que vamo vou arrasar vamo lá bichão começou já enriu o golpe vamo pegar um negócio aqui porque eu tomei aqui opa ainda tô é isso aqui meu querido errei o negócio galera peraí vamo pega isso aqui rapaz toma vem bichão tá vendo o negócio da espada é que ela é lenta galera infelizmente e ela tem que ser assim opa vamo que vamo galera nessa pegada vamo lá vamo atrás opa rabadinha 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 na hora que eu vou tomar um negócio ele faz isso é brincadeira você vai arrasar aqui opa na pata opa deixa eu sair daqui que ele me imprensou na parede opa sai de perto sai de perto sai de perto meu querido toma um negócio poção ah nessa hora queria tá lá não tô lá poção zona pronto pílula de força pra dar um ganho aí dá um dano forte galera essa arma viu na hora que eu vou atacar o negócio ele faz isso mano agora não adianta chegar perto vamos que vamo vamo que vamo bichão sentiu pílula também tomou uma arravada cruzar tudo de novo meu querido uhu deixa eu sair de perto pronto voltou lá pro ninho dele voltou lá pro outro lugar deixa eu me recuperar com poçõezinhas poção zona e pronto vamo bora vamo lá vem ele com esse negócio pegou bonito razaque uma pena que esse não pegou é uma pena que esse aí não pegou oh caramba oh caramba sai de perto bicho os bichos me atrapalhando ali mano oh bicho cara os bichos me atrapalhando eles vieram também tá de sacanagem bicho bom bom que eu me recupero na hora que eu vou pegar vem os bichos mexendo o saco ai caramba mano oh bicho olha que chato cara os bichos vieram atrás mano oxa vamo lá vamo lá vamo na pegada ué meu filho poção zona o que que eu vejo não tem poção zona acabou será e rapaz acabou a poção zona galera eu tenho que farmar isso aí 5 poção grande é eita tem que economizar isso agora não vi isso não tem que dar uma farmada nesse negócio acabou quem tem último dragão ainda vou começar a usar poção pequena porque não dá ruim não dá ruim galera poção zona acabou eu não vi isso então vamo na poção pequena é bichão sentiu poxa muito longe muito longe meu querido muito longe essa é uma arma que eu tenho que ficar colado galera você tem que ficar colado no bicho senão não vai dar é uma arma que você tem que ficar colado ó errou tem que ficar colado não adianta tem que ficar colado nele de novo cara ele quer ele quer ele quer fazer o negócio dele ali mas não tô deixando eu não quero deixar quero deixar ele fazer isso recuperar de novo recuperar de novo recuperar de novo esses papagaios eles atrapalham de uma maneira tão chata galera cara eles atrapalham muito tomou 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 bonito não tinha mais oh olha sai fora sai fora cara onde que tu morra tomou negócio é esse negócio se poção zona me quebrou galera infelizmente eu vou ter que dropar isso aí me quebrou não sabia que eu tinha pouca antes de enfrentar o último dragão galera eu vou dropar isso aí pegou rapaz peguei peguei você meu querido peguei 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 ae rapaz pronto deixa eu voltar agora lá lá pro meu car fofo me recuperar infelizmente eu não tenho poção gigante eu vou precisar pro último boss galera pro último dragão aí pronto vamos embora vamos que vamos tomou uma pílula de força e partir e partir vem bichão ele conseguiu matar pela ajuda dos bichinhos opa 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 deixa eu só me recuperar aqui essa parte essa parte é chata que ele vai pro negócio ali corrosivo sentiu né sentiu né e aí tomei mas ele também sentiu bastante deixa eu sair fora daqui antes que eu morra aqui ah tava muito lá embaixo tomei uma rabadinha tava muito aqui vai ficar no peitoral dele faz isso não rapaz tá vendo não pode ficar muito no rabinho dele senão tu toma um dano rabada você toma uma rabadinha aproveitar hum sai fora me recupero sai to precisando comer uma frutinha pronto mega poção e bom errei os golpes aqui mas tudo bem vamos na cabeça meu filho também opa tomar mais uma poção rapaz me recuperar aqui não dá oh rabadona rabundo né rapaz é rabudão hein fugiu fugiu tá bom voltando aqui pra cabaninha pra me recuperar eita galera vamos lá me recuperar aqui na cabaninha vamos embora pílula de força pílula de força sempre bom utilizar que ajuda bastante ajuda bastante galera eu vou tomo em cheio hein pena que não vai funcionar é em cima de mim recuar um pouco De novo bicho Poxa vida Pegou nas costas Então sai Sai, deixa eu tomar o mesmo negócio Aqui Vou ficar aqui tomando meu negócio Pronto Mais um Aê Eita Muito longe Para com ele Olha só rapaz Opa De novo Pronto Saiu fora Tá nas últimas Galera Deixa eu voltar pra cá Me recupero de novo Ok Ok Vamos partir Vamos embora Vamos nessa pegada Galera Vamos nessa pegada Galera Vamos que vamos Eita Lascura Mais uma pilulazinha aqui De força Vambora Vem pra cá bicho Vem pra cá bicho Vem pra cá bicho Ai 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 Até agora ele só tá ali Deixa eu puxar ele pra cá Vem rapaz Olha lá Ele me joga dentro do negócio Mas é chato você bicho Mas é chato você bicho Opa Tomei cheio Ele ia cair pra frente dele Deixa eu tomar um negócio aqui Pronto Agora ele já tá indo Nas últimas Vamos lá Vamos lá Galera Só pra garantir Eu vou tomar mais uma pilula De força Tá indo pras últimas Já né bichão Isso Faz isso mesmo Não é muito sábio Ficar nas costas do bicho Demorou muito Antes de conseguir Acertar aqui Oxe Errei todos Errei dois Vai meu filho Aproveita Se eu sair daqui Tomar mais umas poções Pronto Agora é só pra cá Tomar mais poção Vamos lá Vamos lá Deixa ele vir Me atrapalha não Me atrapalha não Ele levantou Ele levantou Tomou 244 na cabeça Essa é a cabeçona dele Deixa eu tomar mais uma frutinha aqui Mais poção Mais poção Tá meio malucão Tá pra lá e pra cá Isso que eu quero É isso garoto Ah Na hora que eu vou dar o concentrado Ele faz isso Deixa eu sair Eu fico tomando uma rabadinha Tomar mais poção Meu querido Amigato Aí fez Parceria com o Giros Deixa ele parar Deixa ele parar Ah Toda vez que eu faço isso Ele vem com esse negócio Aí Comprei a cara Vamos comer uma frutinha aqui Tomar mais poção Haja poção Galera Haja poção Viu Vamos lá Vamos lá Vamos na pegada Aí Vitória Galera Opa Valhazaki Finalizado Eita Nois Agora eu tenho que pegar Aquela poção zona Porque senão Complica no último dragão Galera Aí Pronto Meus amigos Vou arrasar Que aí Terminado Bela batalha E é isso aí Meus amigos Eita Nois Infinite Vamos partir Para o próximo E é o último dragão Aí do jogo Só que antes Eu vou dar aquela Farmadinha bacana É isso aí galera Obrigado E até o próximo vídeo Aí Com o último dragão Aí do jogo Monster Hunter Valeu galerinha E até mais Fui E E...